Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor, a Ele a glória. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu cheiro e louvado seja Deus, meu salvador. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.